Música E aí São maneiras Depois de dar um talento aí não na caricatura Perdoa o meu irmão, né? Só o meu teu kifo Agora de lado Do outro lado, do outro lado. Sai daí, Brasil. Os caras estão por aqui, Jesus. Sem dar risada. O coração é sério. Cara de mal. Isso. Tu é de mal. Mas da onde, Coquinho? Tu é sério da onde, cara? Coquinho, cruza. O bigode dele tá todo! Deputou para esse lado aqui. É, tá maior. Bom horário, né, pai? Nove horas começa. Nove horas começa. Você acha que a gente tá com tempo? Dia primeiro é pra vocês. Como é que foi a noite de vocês? Beleza. Comemorando agora? Comemorando o quê? Penal, penal, pô. Penalti. Ah, isso, isso. Agora eu tô comemorando. E agora não? E agora? Eu só passo um gol só. Eu só passo um gol por aí. Comemorando o cara que eu tô sem. Agora eu comemoro aí. Tem a cara da minha? Achei. Cinco. Apertou aqui, já sai o laser do Ui agora. Tem demais. A gente tá com medo. Chama quem tá faltando aí pra nós. Morte. Pode ir. Comemorando o gol, comemorando o gol, comemorando o gol. Comemorando o gol. Viu? É, ué, nós fazemos o... Isso, cara. Não, 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 não. É muito alegria, não é? Como é bom, dá não, mano? Pô, agora é porque... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É general. A gente tá arrumando, foi com a escurra. A gente tá arrumando uma máscara. Cachorro de orelha dele. Só orelha? Não, não. Bande lá, gente. Tem uma sorrisão, né? Vida, peste, pô, não. É, sorrisão! Tchau!